Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera é o seguinte, Playstation 5 sem dúvida tá sendo muito esperado né não? Pois é, eu fiz um vídeo sobre o próximo console da Sony analisando cada detalhe que pode ou não fazer parte do videogame. Caso você não assistiu, o card tá aí na tela agora e daí você confere lá de uma forma mais complexa. Enfim pessoal, no decorrer dos dias a Sony tem liberado informações pequenas a respeito do Playstation 5 dizendo que o console vai ter compatibilidade com versões anteriores, um novo sistema de áudio e tudo mais. Porém, uma nova patente que pode deixar muita gente putaça de raiva e que por sinal é uma patente que eu falei no vídeo do PS5 mas sem muitos detalhes, é a questão das malditas microtransações de novo. Essas malditas microtransações não param de perseguir a gente né? Sim, eu sei que você vai dizer que a Sony não é conhecida por fazer esse tipo de coisa da forma que a EA e a Activision faz mas essa nova patente nos traz dúvidas um tanto quanto cruéis né e bastante interessantes. Explicando melhor pessoal, essa nova patente ela vai estabelecer planos de recursos dentro de um certo jogo ou seja, isso é uma maneira elegante de dizer itens que você não consegue achar no jogo que a Sony vai te ajudar a achar. Tá, basicamente ela vai analisar onde o jogador pode estar preso em uma parte específica do jogo e então vai te oferecer aí uma assistência direcionada digamos. Beleza, tudo isso parece muito tranquilo, não tem problema, até que você percebe a figura associada a essa patente. Sim jovens, é essa imagem que vocês estão vendo na tela aí agora e é aí que as coisas podem se tornar uma grande merda mano. Eu tô falando no caso da patente tá pessoal, não no caso do PS5. Bom, continuando, se existe uma coisa em que a maioria dos jogadores concorda é que microtransações deixa a gente muito puto e o pior, tem se infiltrado nos games de forma absurda até como no caso do Ghost Recon Breakpoint né mano, vendendo skin de arma a mais de 100 reais. Isso é bizarro né, eu também acho mano. A maioria de grandes títulos tem microtransações de alguma forma, sejam loja de itens do jogo, caixas de saque ou até mesmo passe de batalha. E se você não sabe, isso oferece aos desenvolvedores uma receita adicional, além do preço de um jogo, isso aí mano. O que poderia no caso ajudar a financiar serviços ao vivo ou até eventos. Bom, é perfeitamente possível galera, que essa patente da Sony seja aplicada em apenas alguns recursos de certos jogos. Como por exemplo, onde estão as melhores armas né, ou as melhores armaduras em The Elder Scrolls Online. Ou até mesmo, onde será que a gente encontra as melhores armas lendares em Destiny 2. Ah, Sperlandelli, eu acho que você tá falando demais mano, tem nada a ver isso aí. E é agora que eu te explico. Você é um gamer inteligente, você vai concordar com isso. Você acha mesmo que isso não vai ter custo nenhum. Você vai simplesmente ir lá, ser guiado por um item raro que você tava custando achar no jogo, e simplesmente você vai encontrar. É jovens, é nesse momento que a patente preocupa. Principalmente citando de novo a figura por trás dessa patente. Pelo que a Sony disse, a intenção da empresa é fazer com que o jogador não desanime de jogar né, por procurar algo e não encontrar e então sair do jogo frustrado. Enfim, eu falei no começo desse vídeo e falo de novo. Se você ainda não viu o vídeo do PS5 que eu fiz lá em novembro, eu já citei isso tá galera. E eu tenho quase certeza que vai existir custo sim. E o pior de tudo galera, sabe o que que é mano? É que no caso do online, por exemplo, você vai tá lá jogando, destrinchando o jogo mano, tentando achar tudo, fazendo tudo certinho, e de repente vai vir um zen ninguém lá, vai chegar, não vai jogar quase nada, vai simplesmente pagar e achar itens que você com muita hora de jogatina não conseguiu encontrar. É muito complicado né mano, viu como é que é preocupante agora? É como se a gente dissesse, ei Playstation, qual que é a melhor forma de derrotar tal boss? Ou onde que eu encontro tal arma lendária? E aí digamos que apareça um recurso na tela, compre agora e descubra. Ah mano, sei lá, pra mim galera, isso é o suficiente pra causar arrepio na espinha, se não me deixar puto de raiva primeiro. Enfim jovens, como eu sempre falei pra vocês, tudo o que for revelado de grande importância sobre o Playstation 5, eu vou compartilhar aqui, é claro. O seu like ajuda demais o crescimento e a divulgação do canal, beleza? Faz o seguinte ó, se você não for inscrito, se inscreve aí agora e ativa o sininho, sabe por quê? Porque aí você vai ser notificado toda vez que eu trouxer vídeo novo, beleza? Aí você não perde nada. Enfim, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tudo de bom sempre, até o próximo vídeo, e deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa nova patente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho